Exatamente isso, a partir de hoje já estão abertas as inscrições para o curso de Alimentador de Linha de Produção aqui na Fundação Raize. Quem tem mais informações é a Ana Carla, que é coordenadora do curso. Ana, quem pode participar desse curso e qual o período de inscrições? As inscrições iniciam-se hoje e nós pretendemos fazer até a semana que vem, porque o curso tem início no dia 10 de março. E as pessoas interessadas em participar têm que ter no mínimo 18 anos, né? E é o único critério e também tem que ter cursado pelo menos até a quinta série do ensino fundamental. Agora, o que esse curso oferece? O que vai ser oferecido dentro desse curso? Esse curso é voltado exatamente para as linhas de produção das indústrias. Então o objetivo é um curso, é uma novidade, é a primeira vez que nós estamos oferecendo esse curso na cidade e ele tem a proposta de atender tanto a demanda da Raize como também das outras indústrias da cidade. Então ele é um curso interessante, trabalha exatamente as linhas de produção da indústria e é um curso que habilita as pessoas para os cargos de acesso da nossa empresa também. Lembrando que é um curso aberto à comunidade. Isso, ele é gratuito, é uma parceria da Fundação Raizen com o Senai, através do programa do Pronatec. Então a pessoa que se interessar, ela pode vir fazer a inscrição e ela sendo selecionada, ela vai participar do curso e ainda pelo Pronatec ela recebe uma bolsa, um auxílio de transporte para o lanche, além do certificado que recebe ao final do curso. Agora, o que é necessário para realizar essas inscrições? Então, deve comparecer aqui na Fundação Raizen, no Colmeia Parque, trazer os documentos pessoais, um comprovante de endereço e a declaração de que estudou pelo menos até a quinta série do ensino fundamental. Isso, é importante ressaltar que essas inscrições devem ser feitas o mais rápido possível, né? Sim, é, nós temos a proposta, né, de fazer, depois encerrar e fazer uma seleção conforme o número de inscrições. São 20 vagas, então é importante quanto mais rápido as pessoas procurem, né, para a gente estar agilizando esse processo.